Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito Daquele rolezinho Domingão à tarde, aquele dominguinho que tá de boa Provavelmente não tem nada na rua Mas só vai ver o movimento, entendeu? Tamo junto Se tá chegando aí agora e gostar do vídeo Não deixa de se inscrever Não esquece de estar dando aquele like monstro Rebendo o like Dá voadora no like Eu sei que a tela do celular pode quebrar Mas é nóis Ó, bandite Ah motoca sua linda, tá roncando hein velho Tão só observando o movimento E é nóis Não esquece de estar acompanhando lá no Snapchat Página do Facebook Redes sociais aí Tô passando bastante informação sobre o canal Beleza? Segue lá mano Tô sempre postando coisa nova Pra galera que pede pra fazer uns vlogs aí Eu tô tentando fazer umas merda lá no Snapchat mano Não fica aquelas coisas sabe? Mas de vez em quando Acontece alguns bagulhos Esse dia mesmo eu fui assaltado Roubaram a lasanha lá em casa Você tinha que ver velho Cena de louco Só quem tá lá tá ligado do que eu tô falando É nóis mano Não dá aquele rolezinho Passar ali na frente do lago Vamos ver o que que tá tendo lá Geralmente é movimentadinho Não sei o jeito que tá hoje Mas vamos ver o que que nós encontra Vem comigo Ah motoca Deus no comando Quem me viu me tiu Quem ouviu a verdade Tá ligado Daquele jeito Tá ligado Luda boha Célo cachoeira Célo cachoeira Só vamos Segura moleque Echou Echou Vamos só ver. Deus no comando. Um garupa aqui. Tá de boa aí atrás aí? Se não segurar, voa. Você tá ligado? Segura, novinha. O bugu é louco, mano. Vai, sinaleiro. Vai, sinaleiro. Solta a noise. Faz tempo que eu dou um grauzinho com o garupa, hein? É, dá uns grauzinhos e já pega a manha de novo. Só arruma uma mulher medrosa, mano, pra andar na garupa, velho. Aí não fica empinando de garupa. Vamos, povo, que é isso? Chegando, chegando, chegando. Já chegamos, praticamente. Ah, as novinhas ali. Não é com garupa, as novinhas ficam dando risada pra nós, né, mano? Qual que pode isso aí? O fluxo dele é o fluxo que se larga aí, tipo... Já chega complicando. Só nos reduzida, porque nós... É louco da cabeça. Não sei se tá ligado. Se não for pra causar, não é nem sair de casa, mano. Pronto. Corsi é socado. Salve, Corsi! É nóis. Mica, ali pra frente, irmão. Só vamos. Vem que vem. Vem comigo. É que é nóis. Que lhe jeito. Que lhe jeito. É, geral paralisa, né, não, o bagulho, né, mano? XJ6, né, parceira, que eu tô passando aqui no bagulho. Molecada brincando, pá. Que lhe jeito. Travou tudo aí, BM. É sete, meu. X5. Aí, fudeu-se. Vou terminar o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Tamo junto daquele jeito. Até o final. Deus no comando. Quem nos viu mentiu. Quem ouviu a verdade. Família de loucos da cabeça. Vamo que vamo. Vamos 200 mil.